Hoje eu vou trazer vocês a esse lugar magnífico encravado aqui no pezinho da Serra do Araripe no município de Barbalha do nosso estado do Ceará. Nós estamos no equipamento Arajara Parque e nós estamos dentro da natureza da Serra do Araripe. E é tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Então eu faço convite a você, vem comigo que nós iremos ver um pouco de tudo que tem por aqui. É um lugar bacana demais para você trazer sua família. Não é muito caro, a entrada aqui é R$ 50,00 inteira, meia paga R$ 25,00. E você pode vir aí tranquilo porque tem uma segurança enorme em todas as áreas desse Parque Arajara. Então, na verdade, Arajara Parque é esse o nome. E está aqui no pezinho da Serra do Araripe, quase subindo a serra e a gente vai ver tudo isso. Então vem comigo para você que não conhece ver um pouco desse lugar. Nós temos vários vídeos aqui no canal do Balneário Caldas, que é aqui pertinho também no município de Barbalha. Mas, nessa oportunidade, vamos trazer você ao Arajara. É um lugar, como já falei, magnífico. Então vem que tem muita coisa aí para a gente ver de perto. E são muitas pessoas no momento por aqui, já que uma tapioqueira, olha só. Quando você entra ali, você compra a sua passagem para cá, você recebe um cartão. E esse cartão dá direito a você degustar em qualquer lugar aqui dentro do parque. Por exemplo, aqui uma tapiocaria. E tem vários restaurantes. O cardápio é um só. Mas existem vários restaurantes, porque o parque é muito grande. E aí você passa a deslocar para ir comer em um só restaurante. É muito longe. Então vamos vendo tudo isso aqui de pertinho. Aqui uma cabana, olha só, para massagem terapeuta. E aqui aquela água corrente, água mineral. Todas as piscinas do Arajara são com águas correntes. Não tem cloro, é água pura da natureza, mineral mesmo. E a gente vai vendo tudo isso. Aqui mais um ponto. E aqui tem uma parte da nascente que vem para o Arajara. Então lembra demais quando isso aqui foi iniciado no comecinho. Era pequenininho, só uma parte lá em cima. Algumas piscinas lá em cima. Mas olha só o que tem aqui embaixo. Olha aí, gente, que coisa linda de cima. Então são muitas piscinas. E ali embaixo tem um local que dá para você fazer caminhada dentro d'água. Vamos lá também. Vamos descer um pouco aqui. A gente vê que está realmente, nós estamos realmente na Serra do Arajara. Olha a vegetação, olha o lugar que nós estamos. Olha só. É, no pezinho da serra, já subindo mesmo a serra. E aqui tem um ponto que é um ponto voltado aí para o esporte radical. Ali tem vários equipamentos, capacete e tudo mais. Então tem uma tirolesa aqui que vai para o outro lado daquele topo lá da serra. E a gente vai mostrar tudo isso um pouquinho. Aqui em cima tem um restaurante self-service grande demais. Agora vamos ver aqui essa parte, né, da tirolesa, de onde sai, né, no cabo de aço aí. E olha só. É todo um acesso, toda uma estrutura com segurança. Os equipamentos de segurança aqui, tudo. E aqui também tem uma trilha para você ir até a fonte de onde nasce toda a água que faz com que tudo isso aconteça aqui no Arajara Parque, né. Essas piscinas aí com águas correntes e totalmente mineral, sem cloro, sem nada. Não precisa de shampoo, não. Aqui você lava o cabelo com essa água da piscina e fica uma lindeza de se ver. Isso. Aqui mais um ponto do restaurante, em cima ainda, e nós iremos descer, a passagem é exatamente por aqui. E aí uma torre da tirolesa e essa tirolesa, ela vai para o outro lado. É bem bacana e a gente vai mostrar tudo por aqui, por dentro do Arajara. Então é isso, gente. Vamos, estamos em cima ainda. Estamos de frente aqui para o restaurante, tem uma música ali, tem um self-service completo. E mais assim, nos outros pontos lá embaixo, todas as ilhas de alimentação são alacar. Então aqui, duas piscinas grandes, né. Não são aquelas piscinas lá de baixo ainda. Estamos em cima. Nós iremos descer e aí você vai ver o quanto é gigante aí esse parque A4 aqui, o Arajara Parque. Então, a criançada brincando ali com todo o vigor e gastando energia, né, que a criança tem muita energia. E aqui é um lugar apropriado aí para as crianças gastarem aí um pouco da sua energia. E tem monitor em todo lugar. Todo lugar que você passa por aqui, tem um monitor, tem uma pessoa ali te ajudando, te dando informação, te ajudando em tudo, um pouquinho. Vamos descer, vamos passar aqui por trás, essa entrada e saída. Podemos ir por aqui. Na verdade, tem uma passagem por aqui, né. E agora vamos começar nossa descida para as piscinas aqui do Arajara Parque. Então, vamos descer aqui. Todos os lugares, gente, vale lembrar que todos os lugares têm acesso. Tem rampa, tem escada, mas também tem a rampa, como essa daqui. Então, tem um acesso total para você que tem alguma deficiência, um cadeirante, alguma coisa assim. Tem um idoso, pode vir tranquilo para esse local, né, que não tem problema nenhum. Você vai acessar todos os pontos do Arajara Parque. É acessível a todas as pessoas. E nós estamos vendo um pouco aqui ainda das piscinas da parte de cima. E daqui a pouco nós iremos descer, que tem lugar muito bonito. Na verdade, eu acho mais bonito aí a parte de baixo e mais tranquila também a parte lá embaixo, onde nós iremos daqui a pouquinho. No momento, existem muitas pessoas por aqui, muitos turistas, né, igual nós, mas também tem muitos funcionários. Tem um sapão ali, olha só, tem umas tendas aqui. Olha só, esses lugares aí, bem confortáveis para você vir. E tem carregador de celular, tem muita coisa boa. Não pode ligar som aqui dentro, né, som particular. Isso é bom demais. O Caldas também não pode, é proibido trazer o som. E isso dá um conforto, uma tranquilidade maior para a família ficar em um lugar como esse. Você pode perceber que nós estamos dentro da Serra do Arari. Em qualquer lugar que a gente esteja no Arajara Parque, nós estamos praticamente na sombra de muitas árvores. E olha só que bonito. Olha aí, gente. Lá embaixo, a gente vai descer daqui a pouquinho. Vamos por essa rampa aí, nessa direita. Mas iremos ver logo um pouco aqui das piscinas aqui na parte de cima. E nós não chegamos ainda naquelas piscinas que a gente viu ali da entrada do restaurante de cima. Todas essas ilhas, essas cobertas de palhas aí, são ilhas de alimentação, almoço, sorvete, tudo. De tudo que tem no cardápio, tem todos os lugares aqui dentro dessas ilhas. Vamos chamar de ilha de alimentação, né? Então, vamos vendo tudo isso e vamos deixando aí para você que não conhece o Arajara Parque vir aqui e vale a pena demais. Aqui uma delas das piscinas e a gente vai vendo tudo isso já na parte aqui das piscinas. Tem um dinossauro gigante ali do outro lado. Vamos continuando aqui, vamos descendo para as piscinas, mas ainda não é aquelas piscinas lá de baixo onde mostrei. Puxei o zoom ali no início do vídeo, não são aquelas. Gente, aqui tem uma queda livre que é impressionante. Então, você sobe aqui, tem um insano e parecido, não é do tamanho daquele, mas bem parecido com o do Beach Park. E aqui, ó, tem esse da esquerda que é uma queda livre, praticamente livre. Tem esse outro aí, mas iremos até lá para a gente ver um pouquinho de tudo isso. Aqui é a torre de acesso para o insano. E muitas pessoas estão indo ali, estão descendo. Não é perigoso, é tranquilo. Então, é um equipamento feito com todo o cuidado para que não aconteça nenhum tipo de acidente na descida das pessoas aí nesse insano. Já estamos em outro ponto aqui. E agora a gente vê que está um pouco lotado. Está lotado isso aqui. Muitas pessoas, olha só. As mesas, quase todas elas, com muitas pessoas, nesse ponto aqui do Arajarapá. É que está praticamente aí na hora do almoço. Muitas pessoas aí já pedindo o almoço nesses barracões, nesses ilhas de alimentação. E o cardápio daqui é bom demais, gente. Muito bom o cardápio e acessível. Não é tão caro. E vale a pena você vir conhecer o Arajarapá. Agora sim, outro ponto e nós iremos começar a descer nessa rampa gigante e a gente chegar lá embaixo, ali naquela região das piscinas de baixo, né? E vamos descer agora, iniciar a nossa descida. É tudo bem sinalizado, tudo bem estruturado para que você possa fazer um passeio dentro do Arajarapá sem muitos problemas. E, na verdade, você faz até uma caminhada, se exercita. Isso é magnífico. Eu gosto de fazer o exercício e estou gostando aqui. Eu já subi essa rampa aí umas três vezes, vendo tudo em detalhe, né? É que eu vi o início disso aqui. Eu vi isso aqui nascer. Então, aumentou bastante aí. E depois que aumentou, depois dessa construção de outros lugares aí, eu não tinha vindo ainda. Então, vamos seguindo aí e vamos ver tudo direitinho, de pertinho. E você fica sabendo como é que é o Arajara Parque. E aí você pode vir. Ele se encontra aberto aí de quinta a domingo. E você pode puxar aí na internet, né? Que você pode comprar o seu ingresso logo na internet. E você pode ver tudo desse parque. E se você fizer uma busca aí nas redes sociais. Então, você vai ver um pouco de tudo aqui. Porque quase tudo nós estamos mostrando. Então, é diferente quando a gente está aqui dentro, né? É diferente do que a gente encontra nas redes sociais. Mas você vai encontrar esse vídeo aqui nas redes sociais. E você vai ter noção realmente como é que é tudo isso aqui. Então, estamos chegando aí na parte de baixo. Onde tem algumas piscinas. E lugar que tem uma cachoeira de água pura. Olha só, gente. Um pouquinho aqui do... Esse é um dos pratos de cardápio, né? Um peixe bonito ali. Um baião de dois molhado aquele. Macaxeira, batata frita e tudo mais. Mas tem várias opções no cardápio aqui do Arajara Parque. Então, vamos iniciar. Tem uma piscina logo ali. Ao fundo. Vamos ver ela. Essa piscina é mais funda um pouco. Essa daqui, olha só. Exatamente essa. Mas aqui tem um local que você pode fazer caminhada dentro d'água. Vamos seguir aqui. Vamos captar algumas imagens desse local. São muitos bambus, né? Que existem aqui. Um corredor de bambu na Serra do Ararê. Mais um ponto. Vamos subir essa ponte aqui. Tem uma escadariazinha. E tem uma ponte aqui por cima dessas águas. Que você pode fazer a caminhada dentro d'água. Também pode ir nadando. Olha só que bacana tudo isso aqui. Então, é muito grande, né? É bem extenso esse lugar de você ir nadando ou caminhando, né? E do outro lado aqui também existem várias ilhas de alimentação. E tem também lugares para acomodar todas as pessoas que estão por aqui. Aqui tem uma quadra de futebol bem bacana, bem grande, olha só. Essa quadra você pode formar em seu time e vir jogar aqui, pode vir disputar aqui. A gente vê muitos funcionários. Gente, são muitos funcionários aqui que trabalham no Arajara Paz. Por isso que você tem um atendimento, assim, à altura, né? Que merece o turista, o pessoal que vem ao Cariri e vem ao Arajara. Nessa semana está acontecendo aí a Espocrata e muitas pessoas que vêm ao Arajara Paz. Olha só o ensino aqui, como é a gente tem. Aqui é a descida mais leve, mas aquela outra, da direita, aquela é praticamente livre a queda ali. E a gente vai ver de pertinho. Vamos ter noção como é que é. Vou ver se eu faço a captação de alguma imagem, de alguém descendo, para a gente ver a velocidade como é, bem gigante. Olha só aqui, ó. Essa é a mais leve, né? Mas tem aquela que deve dar um frio na barriga aí. Nessa aí, gente, eu até tenho coragem de descer, mas naquela outra ali já não dá para mim. Porque deve abalar demais o coração. É, a gente fica solto, praticamente solto no ar ali. Vamos vendo tudo isso de pertinho. Que maravilha estar aqui. Mais um ponto, a gente vai seguindo aqui, muitas pessoas, horário de almoço, muitas pessoas se alimentando. Mais uma ponte aí, por cima desse piscinão, né? Digamos assim. Uma piscina gigante aí, que pode fazer sua caminhada dentro dela, ou aquele nada de braço, né? Bem completo aí, nesse ponto aqui do Arajá-da-Pá. Então, dentro, encravado, dentro da natureza da Serra do Araripe. Vale a pena lembrar. O microfone não vai fazer a captação, porque ele capta mais a nossa voz, mas, assim, são muitos pássaros cantando e um barulho magnífico da natureza da Serra do Araripe. Aqui existia um passarinho que estava em extinção e é exatamente nesse ponto, o soldadinho do Araripe. E foi feito um trabalho, né? Para que ele não fosse extinto e o soldadinho está por aqui também, com esses cantos lindos. Ali tem uma cascata que vem direto da Nascente e tem outro ponto aqui do outro lado, né? Faz a volta, essa piscina em formato de rio, né? E outro ponto aí, desse piscinão em formato de rio, digamos assim. Olha o insano ali, gente. Olha só essa piscina ali, como é que ela é. É diferente. É diferente demais. E realmente deve dar um frio na barriga aí, no deslocamento aí que acontece, né? Quando você começa a descer. Aqui já saindo e deixando um forte abraço a todos, que possamos ter dias maravilhosos pela frente. E um forte abraço a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem. Desejar muita saúde e felicidade para todos vocês. Estamos saindo já, muitas pessoas indo embora. E fica aqui o nosso agradecimento a todos. Você pode ver que estamos no pezinho da Serra do Araripe. Que bacana, que coisa boa. É bom estar aqui. É, e daqui é só cruzar a Serra. Nós já estamos em casa, ali no município de Serrita. E é tudo pertinho. Mas tem muitos lugares aqui para ser visto. Temos muitos lugares do canal aqui dessa região do Cariri. Não tínhamos ainda o Arajara Parque, mas agora com esse conteúdo você fica conhecendo tudo isso. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo é bom.